Revivirá, 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 Revivir Jesus voltará. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre o valor do tempo. A queixa de todas as pessoas hoje em dia é o tempo, né? O que está passando muito rapidamente. As pessoas não têm tempo pra nada. e começa o dia e daí vem os afazeres, os compromissos e o dia passa muito rápido e quando você vê já passou o dia Michael Kost em seu poema Tempo, Tempo do Senhor ele diz eu saí Senhor, lá fora os homens saíram, vinham, andavam, corriam as bicicletas corriam, os automóveis corriam, os caminhões corriam a rua corria, todo mundo corria, corriam todos para não perder tempo corriam ao encalço do tempo, para recuperar o tempo, para ganhar tempo todo mundo quer ganhar tempo, correndo nessa vida todo dia e Tozer também escreveu assim, que o tempo é um recurso não reciclável não temos como reciclar o tempo e é intransferível nós não podemos guardá-lo ou diminuir a sua marcha nós não podemos retê-lo nem dividi-lo ou desistir dele nós não podemos armazenar o tempo nem economizá-lo para um dia de chuva quando ele se perde é irrecuperável quando você mata o tempo lembre-se que não há ressurreição do tempo precisamos então desenvolver o que? novas atitudes, novos princípios na utilização do nosso tempo não é, nós não devemos perguntar estou fazendo a coisa certa mas sim, estou fazendo as coisas de maneira certa que atividades podem ser alteradas no nosso dia a dia ou eliminadas a fim de ganhar mais tempo para estar com Deus que coisas estão levando a desperdiçar o meu tempo a TV, a internet, a minha indecisão, a minha desorganização ou a minha divagação da mente às vezes eu fico pensando muito no que eu vou fazer e não decido fazer alguma coisa e o conselho de Paulo está em Efésios 5, 15 e 16 ele diz todo dia nós temos uma oportunidade de vida e nós temos que aproveitar cada dia a nossa oportunidade e hoje, que bom que você está aqui hoje é o sábado é um tempo especialmente para Deus que nós possamos então aproveitar esse dia porque nós vamos ganhar com certeza muitas bênçãos ao lado do Senhor então que nós não desperdicemos o dia de hoje para estar com o Senhor nós para darmos início então vamos cantar o hino 159 o hino chuvas de bênçãos com certeza se nós estarmos aproveitando a oportunidade de hoje vamos receber muitas bênçãos do Senhor vamos nos colocar em pé irmãos, aos que tiverem condições vamos nos colocar de joelho para continuar louvando a Deus Pai Santo e Grande Deus aqui estamos Senhor de joelhos para mostrar a Ti a nossa dependência e o quanto precisamos de Ti te agradecemos ó Deus pelas bênçãos recebidas pelas chuvas de bênçãos como cantamos te agradecemos também por este sábado Senhor que podemos deixar tudo de lado e virmos te louvar e engrandecer o Teu Santo Nome obrigado por cada pessoa aqui presente Senhor obrigado pelo Teu amor pela Tua misericórdia derrama o Teu Santo Espírito Senhor que a nossa programação seja para honrar e glorificar o Teu Santo Nome abençoa Senhor os enfermos da nossa igreja abençoa Senhor a cada um conforme a sua necessidade eu oro e agradeço Senhor no nome Santo de Jesus Amém o informativo mundial deste sábado tem como título em busca de paz quem que não está em busca de paz né todos nós queremos a paz e principalmente a paz que vem do nosso Senhor e Elija era um rapaz ele tinha apenas 20 anos e era um músico ele era um músico um dos melhores músicos lá na Macedônia e ele tocava com várias pessoas famosas sua família era rica e ele era uma pessoa muito famosa só que infelizmente um dia sua família perdeu tudo o que tinha perdeu a casa, a fortuna e Elija então ficou doente e não tinha paz em sua vida ele decidiu então partir da Macedônia sair de lá e foi para o Canadá tentar buscar a felicidade a tanta e a paz que ele buscava chegando lá ele casou-se com uma jovem e ali então ele começou a trabalhar tocando em casamentos e juntou dinheiro bastante dinheiro para comprar uma casa e um restaurante só que infelizmente a esposa dele abandonou ele e deixou ele bem deprimido então ele começou a gastar aquele dinheiro né e colocar aquele dinheiro fora então ele voltou para a Macedônia buscando a paz que ele tanto almejava e ele pensou que até esses problemas fossem algum tipo de feitiçaria que tinham feito contra ele ele procurou até sessões de bruxaria e consultava videntes mas infelizmente a vida dele só piorava e um dia ele foi convidado então para tocar né na Austrália alguém convidou ele para tocar né em concertos na Austrália e lá ele conheceu um jovem um jovem bem diferente um jovem que falava de Deus e sobre Jesus que ele não ouvia falar né ele nunca tinha ouvido falar então ele conheceu esse jovem só que esse jovem ele não conseguia se expressar muito bem explicar para ele as coisas de Deus daí ele apresentou um terceiro um outro jovem um segundo jovem né que sabia bem sobre a palavra de Deus e começou então a explicar para ele e falar para ele falou para ele o quanto Jesus se importava com ele que ele tinha morrido por ele só que ele disse assim mas eu não sou uma boa pessoa eu fiz coisas terríveis eu tenho certeza que Deus não vai me perdoar e o rapaz falou para ele não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar você só precisa crer em Jesus e se arrepender então ele entregou um livro para ele e quando ele entregou esse livro para ele começou a luta dele porque ele queria ler o livro ele queria orar infelizmente o inimigo começava a atormentar ele todas as noites era difícil para ele ler, estudar a Bíblia o inimigo estava incomodando ele então o pastor daquela igreja que ele estava começou a frequentar começou a orar por ele seus amigos e certa noite Deus falou com ele e falou que ele deveria abandonar as coisas do mundo para seguir completamente os caminhos do Senhor e foi o que ele fez então ele orou jejuou e pediu para Deus força para ele seguir corretamente seus caminhos então depois de anos de tormento o Satanás abandonou então ele né e ele então foi batizado graças a Deus ele conseguiu vencer então as forças do mal o Senhor deu força para ele né e ele venceu depois disso então Deus o chamou ele estava na Austrália Deus o chamou de volta então para Macedônia no início foi difícil falar do amor de Deus para aquelas pessoas porque ele era né novo na fé mas ele queria muito transmitir aquele amor então a sua mãe e a sua irmã ouviram o seu testemunho notaram a transformação em sua vida e também aceitaram Jesus como seu salvador e ele não tinha mais nada de comum com seus amigos ele estava muito diferente só que muitas pessoas também se afastaram dele mas ele continuou firme na sua fé e até hoje ele é firme na sua fé e ele está estudando para ser um obreiro bíblico olha só e ele dirige um pequeno grupo então lá numa cidade turística da Macedônia e a nossa oferta irmãos parte dessa oferta do 13º sábado vai ajudar então a construir um centro evangelístico lá nessa cidade da Macedônia que vai ajudar a treinar os nossos irmãos macedônicos para então aprender mais do amor de Jesus e levar continuar levando essa mensagem maravilhosa então Deus tem transformado muitas vidas ele era um rapaz totalmente perdido na vida e encontrou a paz que ele tanto buscava então nós que nós possamos fazer parte desse né dessa história contribuindo então é com aquilo que nós podemos né e antes então do estudo da lição nós teremos uma mensagem musical pela Lauren ela é do Jardim Paranaense então que nós possamos ouvir agora seja bem-vinda eu sei porque eu nasci eu sei porque eu nasci foi fácil aprender quis saber porque Jesus me trouxe aqui agora vou dizer eu sei porque eu nasci eu vim a esse mundo pra servir sempre ajudar amigo que ao meu lado sempre estar amor e esperança vou lhe dar assim a minha estrela vai brilhar assim a minha estrela vai brilhar assim a minha estrela vai brilhar eu sei porque eu nasci foi fácil aprender quis saber porque Jesus me trouxe aqui agora vou dizer eu sei porque eu nasci eu vim a esse mundo pra servir sempre ajudar amigo que ao meu lado sempre estar amor e esperança vou lhe dar assim a minha estrela vai brilhar assim a minha estrela vai brilhar assim a minha estrela vai brilhar vai brilhar amém obrigada que linda né parabéns que Deus abençoe que nós possamos ser como uma criança né que nós possamos deixar nossa estrela brilhar né a irmã Cleonice agora vai fazer então pra nós a introdução da lição irmãos nós temos até 10 e 10 então depois para o estudo da lição que possamos prestar atenção agora bom dia o juízo pré-advento resultará na concretização da esperança de Deus e dos cristões é grande conflito na página 678 diz assim o grande conflito terminou pecado e pecadores não mais existe o universo inteiro está purificado uma única palpitação de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação daquele que tudo criou emana vida luz alegria por todos os domínios do espaço infinito desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeito gozo declararão que Deus é amor então juízo pré-advento será que nós devemos temer né esse juízo olha o juízo é sempre positivo para aqueles que amam a Deus que nós tenhamos isso sempre em mente tá e agora eu quero pedir que os professores se colocam em pé e vamos fazer uma oração para início do nosso estudo da lição santo Deus e amado Pai que bom Senhor saber que o Senhor é o nosso juiz que o Senhor que Jesus é o nosso advogado que morreu por nós Pai e temos a certeza Pai que temos a salvação porque temos um advogado que está perante ao Pai nos defendendo muito obrigado Senhor por essa certeza e que possamos agora Pai estudar a lição que o Senhor nos dê entendimento compreensão para entender e que possamos crescer a cada dia Pai para estar perante o seu tribunal com a cabeça erguida Senhor tendo a certeza que nós estamos salvos em Cristo Jesus muito obrigado nós te agradecemos e pedimos no doce nome do nosso querido Jesus Amém para a gente encerrar a Escola Sabatina e no número 95 peço que é o pessoal do louvor então vamos colocar em pé para encerrarmos a Escola Sabatina que você possa estar aqui no próximo sábado que Deus te abençoe e te dê um sábado feliz neste momento vamos curvar nossas frontes para orarmos ao nosso Deus Santo Eterno Deus e Pai que habitam os altos céus te agradecemos ó Pai por essa Escola Sabatina te agradecemos Senhor porque sentimos o teu Espírito Santo ao recapitularmos Senhor a lição que estudamos durante a semana grato te somos Senhor porque o Senhor é o nosso justo juiz e no julgamento Senhor não teremos medo porque estamos ao lado do teu Filho Jesus fica conosco dá-nos uma reverência a altura de tua santidade e prepara o nosso coração Senhor para a segunda hora nós te rogamos em nome e por amor do teu Filho Jesus Amém Senhor Amém Senhor